Música Já fez inúmeras vezes no frasqueirão Vem o Alisson, a bola viaja, Alandias de cabeça pro gol GOOOOOOOL E do ABC Alandias E foi pro meio dos zagueiros O camisa 10 pra cabecear, pra dançar Pra incendiar o torcedor do ABC no frasqueirão Pra deixar tudo igual Na cobrança de escanteio de o Alisson, a bola viajou E Alandias de cabeça pro canto esquerdo do gol do goleiro Bruno Explode a torcida do ABC no frasqueirão Deixa tudo igual e por enquanto A taça vai ficando no frasqueirão O empate é do ABC, Alandias Meia também faz gol, hein Júlio? É verdade O Alandias, uma cobrança excepcional de o Alisson O Alandias foi no primeiro pau Me surpreende Não me surpreendeu o América com o time baixo desse Marcar por linha dentro da grande área E o ABC chega e foi feliz com o Alandias Merecido o gol do ABC O ABC que busca, Júlio Desde o início, né? Desde o primeiro minuto Tchau 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 Tchau